Fala galera, estamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês uma dica muito legal para os jogadores de vocês se movimentarem de uma forma diferente dentro do campo e com isso vocês surpreenderem os adversários. Então antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, não esquece de esmagar o like, ajuda bastante aqui o canal, o likezinho sempre me motiva a trazer mais conteúdo aqui para o canal, deixa um comentário e bora começar com o conteúdo do vídeo. Quer um passo a passo para chegar até a divisão elite do FIFA 22? Melhorar o teu nível de jogo, venha participar do meu treinamento de FIFA. O link para participar do treinamento está na descrição do vídeo. Bom galera, aqui nesse vídeo então eu vou falar sobre as corridas criativas no FIFA 22. Percebam que o meu jogador está com uma seta verde na frente dele, mostrando a direção que ele está correndo. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhes como fazer isso. Esse tipo de corrida, né, corrida criativa aí no FIFA tem várias maneiras de fazer. Eu sempre gosto de movimentar os meus jogadores para os espaços vazios, né, onde eu acabo surpreendendo o adversário. Ele não espera que o meu jogador vai fazer esse tipo de movimentação. Funciona muito bem, galera. E poucos jogadores utilizam as corridas criativas. Tem muitos jogadores que usam o player lock, só que o player lock o adversário consegue ver onde a gente está puxando a seta, né. É interessante também, mas vamos focar em falar aí das corridas criativas. Como vocês viram essa seta aí no pé do Mbappé, nesse gol que eu consegui fazer. Esse lance com o meu lateral também é bem legal, galera, porque geralmente os laterais, eles dão o passe e correm em direção à linha antifundo, né. Eu movimentei uma lateral para o centro do campo, então isso acaba surpreendendo bastante o adversário. E vamos dar uma olhada aí qual é o comando para executar as corridas criativas dessa maneira que eu faço aqui. Bom, galera, eu vou mostrar para vocês então de forma bem detalhada agora. Para fazer a corrida criativa, a gente vai ter que combinar dois botões, que é o L1 e o analógico da mão direita. Percebam que aqui do lado tem os meus comandos, estão aqui. Tudo que eu estou apertando nos botões vai aparecer no controlezinho virtual para vocês ficarem mais fáceis, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Então assim, para iniciar a corrida criativa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mandar o nosso jogador correr, avançar em direção ao gol do adversário. Como que a gente faz isso? A gente vai posicionar o jogador de frente para ele, o jogador que está com a bola. Eu vou posicionar aqui, o Hakimi está com a bola. Vou posicionar de frente para o Marquinhos e vou apertar o L1 para ele avançar. Depois disso, eu vou ter que mandar ele correr para qualquer direção que eu queira com o analógico da mão direita. Eu vou mandar ele correr aqui para baixo, com o analógico da mão direita. Apertei o analógico da mão direita só para vocês verem qual é o botão. Então vou apertar o L1 de frente com o Hakimi, vou ficar de frente para o Marquinhos, vou apertar o L1 para ele correr em direção ao gol do adversário e depois vou mandar ele mudar a direção dele aqui para baixo. E aí vai ficar a seta no pé dele. Olha lá, acabou correndo aqui para baixo. Então isso é a corrida criativa. Vou mandar o Messi correr para a ponta. Correndo lá para a ponta. Beleza, galera? É muito simples, rapaziada. Vou mandar o Hakimi correr pelo centro. Percebam que a gente só aperta o L1 e depois o movimento analógico da mão direita para a direção que a gente quer que ele corra. Olha o meu lateral, vou fazer ele correr aqui para o meio. Muito simples, galera. É bem legal a corrida criativa. A gente pode variar bastante a movimentação dos jogadores, tirando o lateral da ponta e fazendo ele correr para o centro. Tirando o atacante do centro e fazendo ele correr para a ponta. Olha lá o Mbappé, correndo para a ponta. E é só apertar o L1, como eu falei. Vou fazer o meu lateral correr aqui para o meio. Olha lá. Aí eu consigo usar. Olha, ele continua correndo para o meio. Então a gente consegue surpreender o adversário com essas movimentações. Fiz o meu ponta correr aqui para o centro, que é um jogador que é o Di Maria, que tem chute colocado. E vocês viram que eu apertei o L1 para ele movimentar aqui para o centro. Tirei ele lá da ponta e ele aproximou para receber a bola. E eu consegui fazer o chute colocado. Claro que é assim, galera. Quanto mais vocês treinarem isso, mais vai ficar automático no jogo de vocês. E mais vocês vão conseguir aproveitar. Aqui eu estou mostrando no mais fácil, nível mais fácil possível. que é para vocês entenderem como executar. E eu já mostrei os exemplos jogando online ali que em algumas situações eu acabo usando. Claro que eu não fico usando a todo momento, porque se a gente ficar abusando de um recurso dentro do jogo, o adversário vai se ligar e vai conseguir marcar. Então todos os recursos a gente tem que ir usando, que a gente tem disponível, né? Os recursos que a gente tem disponível a gente tem que ir usando nos momentos certos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que ele ajude vocês. Tenho certeza que ficou bem fácil o entendimento. Se alguém não entendeu, volta um pouquinho o vídeo. Dá uma assistida de novo, que não tem mistério nenhum. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar o like. Faz bastante diferença aqui para o canal. Deixem um comentário se vocês curtiram essa dica. E outra coisa, galera. Só para finalizar. Amanhã, domingo, dia 12, vai rolar um sorteio lá no meu Insta. Então quem quiser participar, vou estar sorteando 400 mil coins e uma vaga no meu treinamento de FIFA. Então entrem lá. É de graça o sorteio. Vai ser ao vivo amanhã. Não percam essa chance aí. E é isso, velhos. Tamo junto, então. O link do meu Insta está aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Tamo junto, então. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado.